Golaço, meu amigo, gol de placa, nós aqui no canal Rony Telles fizemos um favor aos evangélicos desse país que ainda estavam sendo enganados por Bolsonaro. Você aqui ontem me ajudou a ter o maior sucesso de todos esses quatro anos aqui no canal, quando nós mostramos para os evangélicos do Brasil que Bolsonaro, na verdade, pode estar a serviço dos maçons. E por isso ele passou em várias igrejas e nunca se aquieta. E por isso ele não se importa com mortes, não se importa com economia, não se importa com as outras pessoas, porque ele segue a um plano que ninguém conhece, ou pelo menos ninguém conhecia. E olha, bombou, viralizou, o Brasil já entendeu o que está acontecendo. Para quem falou que esse vídeo não era importante, eu vou mostrar para você aqui, inclusive através de vídeos. Nessa publicação você verá vídeos de bolsominions evangélicos revoltados. Subiu no Trending Topics ontem, Bolsonaro decepção, milhares de pessoas de verde e amarelo que apoiavam o Bolsonaro dizendo, eu não vou mais ser enganado, não vou fazer parte desse projeto do Capiroto vendendo a minha alma, vou votar Lula. O Brasil entendeu o recado e olha, estão dizendo por aí que quem viralizou foi o João Nunes. Um abraço, Janones, te amo, você mora no nosso coração. Mas você vai lá no canal do Janones, tem 38 mil visualizações do vídeo. E foi você aqui no canal Rony Teles, você que está aí me assistindo, que compartilhou e fez com que aqui no nosso canal o vídeo tivesse chegado a 320 mil visualizações em 24 horas. Foi daqui que surgiu a centelha que pipocou, pelo menos na parte youtubística da história. Eu vou mostrar mais vídeos, porque agora essa é a nossa kriptonita. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E você vai me ajudar mais uma vez a levar a verdade aos evangélicos desse país com esse compilado de vídeos que eu vou mostrar. Então sem mais enrolações, vem comigo, vamos fazer viralizar. Essa é a nossa mamadeira de piroca reversa e verdadeira. Vamos começar aqui pelo Janones, mas tem muito vídeo, tem muito. Relaxa, pega o seu café, a pipoca, se inscreva no canal, se essa é a primeira vez que você chega. Estamos chegando a 700 mil pessoas, passamos direto por 600, já estamos chegando a 700. E só faltava você inscrição pro vídeo e ir pra internet inteira, comentário, like. Ouça o Janones, mas segura que tem mais vídeo. Só contar uma historinha rápida pra vocês. Em 2012, eu tinha uma noiva e nessa época eu recebi um convite pra ingressar na maçonaria. Eu não era cristão ainda, não tinha entregado minha vida ao Senhor e ia aceitar, né, aquele negócio lá de ritual que eles têm lá e tal. No dia de eu aceitar o convite, a minha então sogra me chamou em uma conversa com toda a família da minha então noiva e me mostrou um vídeo do tio Chico, quem é da época vai lembrar, os irmãos evangélicos lembram, né, onde ele explica o que é que acontece lá, o pessoal que vende a alma, o negócio do pacto lá com o bode e etc. Pois bem, e aí, pra honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, no último minuto eu saí ali, não aceitei o convite, prefiro ficar com a noiva e não aceitei o convite. Depois me entreguei a Jesus, me converti e etc. O que que eu quero alertar os irmãos? A gente não sabe o que que o Bolsonaro negociou lá na maçonaria pra eles apoiarem ele. Então, não sei, eu não tô dizendo que ele fez isso, mas eu não posso garantir, por exemplo, que ele não negociou em nome dos próprios eleitores, se no pacto que ele fez não envolveu o nome dos eleitores. Então, eu queria que vocês ficassem atentos com isso, não é preconceito, mas aqui é um raro momento que eu vou misturar a religião, a questão de fé pessoal com política, dizer que a igreja católica já se manifestou contra a maçonaria, falou que não é compatível com a fé cristã, por meio do Papa, né, e a igreja evangélica também. Ponto. O Bolsonaro já não está fazendo um alerta grave. Pra você que tem, pra oferecer essa fé, cuidado, porque Bolsonaro pode ter negociado por você. Aperte lá a teclinha, piririri, aí já vai piririri pro barulhinho do elevador descendo. Olha, essas opiniões são opiniões de alguns cristãos. O que eu tô mostrando pra você não é a minha opinião, não são as minhas afirmações. Tudo que eu tô trazendo pra você são afirmações de cristãos sobre o que o Bolsonaro tá fazendo. Algumas coisas eu até discordo. Eu quero que você, cristão, faça a sua própria análise segundo os seus valores, não os meus. Porque o que não faltam são fotos e vídeos de ele lá nessas maçonarias e com a fotona do... Cara, o bode dá... Você não sei se você já viu o bafomet, o negócio é feio. Cadê aqui a imagem do negócio aqui? Ó, deixa eu... Ó aí, ó. E tem aqueles que dizem, inclusive, que esse dedinho pra cima e o dedinho pra baixo aqui é o 22 do Bolsonaro. Já estão dizendo na internet, tá? Dois aqui e dois aqui, que é o 22 que eles estão fazendo. Só que eles disfarçam a posição. E tem aqueles que estão dizendo também que essa mãozinha de baixo aqui é a arminha do Bolsonaro. Que o Bolsonaro tá fazendo esse gesto aí, numa versão diferenciada. Então, toma cuidado quando você não fizer assim e for fazer assim. Quem sabe, né? Quem sabe você tá fazendo o gesto dessa parada aí. A maçonaria ganou o gado de novo. Encontra as igrejas roubava. O gado gritava gol. É, só um alerta que o Janones tá dando pra você. Ah, mas não tem o Bolsonaro no meio disso. Então, vamos lá. Senhoras e senhores, em nome do Grão Mestre do Grande Oriente e do Distrito Federal, eminente irmão, Jafé Torres e de todos os maçons de jurisdição do Distrito Federal... Ó o Bolsonaro. Damos as boas... Para, 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 para. João Kleber Ronieri. Roni Teles. Aqui Bolsonaro, lá o Fundo General Heleno e lá o olho que tudo vê. Você na sua igreja. Qual é o olho que tudo vê pra você? Na tua igreja. Fazer uma pergunta a você que é evangélico. O olho que tudo vê na sua igreja é o de quem? É o de quem? Quem sabe tudo que acontece no seu coração, na sua vida, na sua igreja? Tem duas pessoas. Uma é Deus. E ele tem o nome de Deus. A outra... Ó, ele conhece seus segredos mais profundos. Quem assistiu a série Lúcifer aí, ó, tá entendendo a referência. Confesse seus segredos mais profundos. As pessoas falam pra mim. Ó, e o olho que tudo vê na maçonaria não é nenhum nem outro. Será que não é nenhum nem outro? É do... Ó... Olha. E o Bolsonaro tá lá. Irmãos, cunhadas, sobrinhos e luxos convidados. Passou, Bolsonaro. Próximo. Carla Zambelli. Carla Zambelli. É todo o pacote. E você foi lá e fez o piriri mais eles. Seu dedinho tá junto. A hora que a cordinha puxar, der a descarga. Cuidado, cuidado. Você já verificou se a sua alma tá aí na gavetinha? Hoje? Dá uma checada. Carla Zambelli casando e lá o olho que tudo vê ao fundo. Sempre esteve lá o sinal. Os sinais sempre estiveram lá. Você que nunca viu. Temer também tava. Sérgio Moro. Silas Malacraia. Ó o compassozinho do arquiteto que tudo vê. Você sabe que tem um arquiteto que tudo vê lá, né? Tá aí, ó. Mais imagens. Olha lá o fundo. Naquele mesmo casamento que eu já mostrei pra você. A Micheque Bolsonaro tá lá embaixo dessa seta vermelha. Você vai ver ela lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá, Micheque, ó. Ó, ó, ó lá, ó. Agora dei pausa. E você vê na mesma cena a Micheque aqui. E o olho que tudo vê aqui. Quem será esse olho? De quem... O Sérgio Moro aqui com a Sérgio Amoura. Com a Conja, né? Tá aí, ó. Representado. Aqui, Bolsonaro com a maçonaria em várias vezes. E tem um ponto muito importante que o inscrito aqui do canal trouxe pra nós. Porque o Silas Malafaia correu pra gravar um vídeo defendendo o Bolsonaro. Essas imagens são de antes dele chegar à presidência. Ele achou que nunca chegaria lá, né? Algumas não. Algumas são do casamento e são depois. Mas tá aí agora na presidência. O Silas Malafaia fala. Fala, fala. Malafaia fala. Ah, ele é o presidente de todos. Tem que estar em todos os lugares e todas as religiões. Engraçado que o... Quando se trata do Lula, não é assim que funciona. Porque se o Lula vai num terreiro de candomblé. Ah, mas não pode. Porque é coisa do capeta. Não, candomblé não é coisa do capeta. Só na sua visão que é. É a versão deles da religião. E o Lula tem que ir lá, como assim, como qualquer, em outro lugar. Mas pro Bolsonaro pode. O Lula não pode. Se o Lula for, aí ele é do capeta. Mesmo sendo católico, né? Declarado. For visitar, for comparecer como presidente. Foi quando ele fez isso. Agora o Bolsonaro, ele foi na maçonaria antes de ser presidente. Ele fala no vídeo. Eu não tô candidato a nada. Ele foi porque ele queria o apoio da maçonaria. O Bolsonaro usa o mesmo lema da maçonaria. Se você não sabia, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, é o lema da maçonaria modificado pra enganar o evangélico. O lema da maçonaria tá lá na matéria da Folha. Brasil acima de tudo, gado acima de todos. Mas não é o gado, Bovino. Pra eles, gado é grande arquiteto do universo. Que não é Deus. Mas é o grande arquiteto do universo. Então o Bolsonaro modificou esse lema e colocou na sua campanha. Só como complemento, também é o mesmo lema do movimento integralista brasileiro. Que foi uma edição do fascismo no Brasil. Deus, padre e família é o lema dos integralistas brasileiros. Declaradamente fascistas. Mas você, evangélico, nunca viu esses sinais que a gente apontava aqui. Agora temos imagens. Imagens que vão ajudar você a entender onde você caiu. Na sua igreja tem essas vestimentas aí? Esse tipo de roupa é permitida na sua igreja? Ó, ó o Baphomet. Ó o Bolsonaro na maçonaria do Baphomet. Muito bem. Próximo vídeo. O presidente Bolsonaro é, na verdade, o integrante da maçonaria. Uma ordem secreta que adora um Deus chamado Baphomet e idolatra um olho que tudo vê. Também conhecido como óleo de Lúcifer. Nós temos tudo, parceiro. Olha lá, ó. O pastor das... Ainda tem uns caras falando que esse vídeo, com a foto dele aqui é falso. Que falso esse triângulo aqui é falso. Em que lugar, rapaz? O triângulo tá atrás da cabeça do cara ali. Isso aí é o símbolo da maçonaria, como que é falso. Ainda que tenham colocado o triângulo lá por Photoshop, é o símbolo da maçonaria. O importante é ilustrar que este é o símbolo da maçonaria. Ele tá lá. O pastor da Ciolo já tinha alertado para isso um tempo atrás, mas ninguém havia percebido. Vou revelar aqui algo que tá no meu coração há muito tempo, eu vou te revelar aqui agora. Eu não acredito em... Bolsonaro nenhuma. Bolsonaro tava com uma enfermidade e tinha que fazer uma cirurgia. Esse vídeo eu censurei a palavra porque o YouTube não permite colocar isso aqui, tá? Mas você entendeu que ele não acredita ali, é naquela questão, né? Ele fez eleger o Bolsonaro. E aí, a maçonaria, junto com a nova ordem mundial, montou todo esse espetáculo aí. Tá bom? É o que tá no meu coração. E eu tô revelando hoje pra você. Se for de Deus o que eu tô falando aqui, isso tudo vai cair por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Sérgio Moro, Carlos Ambelli e Bolsonaro, na verdade, são maçons e enganaram os cristãos esse tempo todo. O Antigo Testamento fala sobre um falso messias que virá a esse mundo e enganará o povo de Deus e os levará junto com ele para o inferno. Despertem enquanto ainda há tempo. O aviso foi dado. Invadimos um grupo bolsonarista. Esse vídeo aqui é pra mostrar o desespero. Não, Rony, isso não tem efeito contra eles, não tem? Sabe o que não tem efeito? Falar de genocídio. Mas não adiantou. Falamos quatro anos. Tá aí, ó. Agora, isso aqui, ó o resultado. Vista e postamos fotos dele na maçonaria. Pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu parei aqui as mensagens, porque eu tô avalendo aqui agora umas mensagens aqui. E a finalidade do grupo aqui não é essa aqui, não. O safado do crente, eu sou pastor, tá? Graças a Deus, eu tô liberto de religiosidade, tá? E faz oito anos que eu não dirijo igreja e nunca mais quero dirigir. Porque eu não tenho paciência com a alma cebosa. A questão aqui não é se o presidente é maçom ou se ele não é. Eu fico vendo uns babaca. Ah, o meu pastor fala. Pega a porra da foto do presidente lá com o cara da maçonaria. Ó, ele é maçom, hein? Olha, esse cara aí é do capeta, ele tá enganando todo mundo. E outra coisa. A questão aqui desse grupo e de hoje, eu não quero saber se ele é de Deus ou se ele é do capeta. Tá bom? Eu quero saber é não entregar o país da mão do comunista. Não deixar o comunista entrar aqui dentro. Cês entenderam? Então para de apostar essa porcaria que tem o pastor. Aquele filho é de uma puta. Porque se ele tá falando mal do presidente, ele é um corno safado. Esse é o cidadão de bem, pastor, que ainda defende o Bolsonaro. Se você, pastor, enquadra o Bolsonaro no negócio da maçonaria, que você é um isso aí safado. É o que ele tá falando pra você. Ele não se importa se o Bolsonaro é do capeta. Esse aqui é o cidadão de bem. Ah, mas tão desesperado. É um lunista, filha de uma puta esse cara? Se passando de santo e querendo ser mais santo que o outro? Então, pelo amor de Deus, se você postar aqui mais uma vez, de porra de maçonaria ou de que seja, você vai ser banido daqui, seu vagabundo. Não querem que você conheça a verdade. Conhecereis a verdade. A verdade vos libertará desse transe. Ah, eu vou votar nele porque ele é muito de dentro da igreja. Cuidado. Isso não é garantia de nada. Porque ele pode estar dentro da igreja, mas a igreja ainda não está dentro dele. Ou pior, ele pode estar dentro da casa do capeta e você votou nele. A maior parte dos judeus trocaram Jesus por essa desgraça chamada Sociedade Secreta Maçonaria. Estou com o livro aqui, Protocolo dos Sábios de Sião. Eles dizem aqui, nós somos o poder judeu. Só para constar lá em cima é o Mourão, tá? Fantasiado aí de carralha ególica de escola de samba. Mas para agradar o bafomete lá. Olha lá aquele símbolo atrás dele lá. Uma águia de duas cabeças lá. Rapaz, esse símbolo evangélico. Eu tenho certeza que na tua casa evangélica está cheio desses negócios aí pendurados na parede, não é? Conta para mim. Tá, não tá? Acho que não, né? Então tá bom. Então por que você vota nesse cara aí? Taico, maçônico, invencível. Essa é a Bíblia do anticristo. Essa é a Bíblia do diabo. Esse livro é proibido. Foi um ex-maçom que me deu esse livro. Esse livro, todo mundo, você procura na internet que você vai achar. Mostra aqui, ó. Olha, nós vamos destruir os cristãos. Os cristãos inteligentes nós vamos chamar de loucos e vão matá-los, vão persegui-los. Você vira o meu testemunho agora? E dizem, olha, nós vamos criar as crises econômicas. As pessoas morrendo de fome, o dólar sobe, desce. São criadas por eles mesmo. Esse é o poder paralelo. Olha, essas opiniões são opiniões de alguns cristãos. O que eu tô mostrando pra você não é a minha opinião. Não são as minhas afirmações. Tudo que eu tô trazendo pra você são afirmações de cristãos sobre o que o Bolsonaro tá fazendo. Algumas coisas eu até discordo. Eu não quero nem entrar. Eu só sou o canal que veicula a informação pra você saber. E é isso. Coloca esse vídeo lá no seu grupo cristão, porque tá explodindo. As pessoas precisam saber o que tá acontecendo pra que eles mesmos façam avaliação. Nós já fizemos o combate ideológico, já fizemos o combate técnico, científico, econômico, ambiental. Agora falta fazer o espiritual. Você, cristão, acredita no que tá sendo dito aqui por outros cristãos sobre o que o Bolsonaro tá fazendo? Ou discordo? Então, é isso mesmo. Vou pegar, imprimir uma foto do bafo. Bafo, mete. Vou colocar na minha parede. E junto com o Bolsonaro. Não, minha alma tá aqui de boa. Ele não negociou ela, não. Conta pra nós. A sua opinião é que importa. Porque desse campo aí eu nem entendo, tá? Não tem conhecimento. Não tem opinião pra dar sobre coisas espirituais. Aqui é só no técnico. Só no material aqui. Agora, você, cristão, sabe. Você sabe. Porque eu tenho amigo cristão e eu sei que você sabe o que é certo e o que é errado nessa direção aí. Então, a gente se vê mais tarde. Um abraço. Fui.